E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê e hoje minha família estamos aqui no nosso Roblox de cada dia Sim, caso você não saiba o Cauê voltou com o Roblox, né? Eu tava sumindo um pouco do nosso querido Roblox, eu sempre curti gravar, mas tava um pouco sumidinho E eu decidi voltar com força total, pessoal Lembrando que todos os dias o nosso Roblox é a partir das 10 horas da manhã Então se você é fã de Roblox, deixa o gostei e venha todos os dias, às 10 horas, pra você acompanhar o melhor do Roblox Beleza, família? Já dei o recadinho, bora fazer o nosso mapa de hoje Hoje a gente vai fazer uma fábrica, né? Eu sei que muita gente gosta de fábrica E a gente vai fazer hoje a fábrica do Thor Olha a fábrica do Thor É, a gente tá hoje usando, né? Tem as fábricas de super-heróis Então hoje, especificamente, a gente vai fazer a do Thor, que é muito maneira, né? O Mania ali já tá fazendo, ó, tem do Joker, que é do Coringa Tem do Superman, tem do Iron Man, que é do Homem de Ferro Então, bora lá, galera Bom, seguinte, já tem a nossa primeira máquina sendo feita Aqui, eu já liguei ela E a nossa primeira máquina, ela é muito importante Porque ela vai ligar todas Então, ó, ela já tá começando a trabalhar, já estamos com 320 aqui Podemos já comprar a próxima máquina Então a gente já tem duas agora Então, ficou melhor, né? Com duas máquinas, ficou muito mais fácil Ó, uma tá fazendo o produto vermelho E a outra, o produto azul Beleza Tá, a próxima pra gente conseguir é É... deixa eu ver A próxima pra eu conseguir é a gente... é 300, né? Então a gente tem... quase falta... falta 5, beleza Pronto Vamos comprar a próxima máquina E agora a gente tem três máquinas maravilindas, né, mano? Maravilindas E deixa eu fechar aqui Beleza Aí, legal, galera Bom, a gente tem que fazer várias coisas, né? No começo sempre a gente tem que... Nossa, sempre temos que gastar muito tempo Deixa eu ver aqui O que que é isso daqui? Mega open grade Ah, deve ser alguma... é, tem que pagar Bom, galera, voltei aqui Eu tentei comprar aqui o mega open grade Mas eu não consegui O que que é isso aqui? Nossa, eu pisei no negócio vezes dois lá e... Tá indo mais rápido agora Caraca, mano Agora a nossa fábrica andou de vez, olha Tamo com... caraca, 2500, meu No... Aí já tá com muito, muito dinheiro A gente já pode comprar a próxima máquina Que se chama Mega Dropper Então a gente vai ter uma máquina muito maior Olha o tamanho dessa agora Meu Deus do céu É gigantesca, ó Caraca, agora o negócio vai rodar, hein? Bora lá Agora a gente tem mais uma que é 1500 A gente consegue comprar também Bora lá Então, ó, já tá ficando melhor Opa, oi Que que é? Quem que é? Que isso? Que isso? Meu Deus do céu Caraca, tem um coelhinho do mal aqui Ô, meu Deus do céu É a lanterna verde Meu Deus Deixa eu ver se a galera conhece aqui Ah, não, 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 não O time, a galera tá partindo Ô, galera Dá pra vocês parar de se... Ah, é Dá pra vocês parar de se matar, pessoal Obrigado Porque eu tô sem arma Que é injusto comigo, tá? Tô com quanto de dinheiro? Tá, 2500 Dá pra gente comprar É... Mais uma máquina Que é a Super Dropper Pronto, compramos E agora a nossa máquina está bonita Deixa eu ver Isso daqui é 150 Compramos aí Ah, agora a gente não vai ter desperdício Que isso, mano Mano, tem um coelho aqui Tacando o ovo em mim Sai, coelho Sai, coelho Mano, o coelho me segue Olha isso Que isso, mano Sai, coelho Tem um coelho atrás de mim Eu morri Que coelho safado, meu Meu Deus do céu O cara soltou um coelho safado aqui Nossa Eu nasci, já morri Tranquilo Tá, beleza Vamos lá Agora eu acho que agora Estou vivo Pronto, vamos comprar Agora eu vou poder comprar arma, velho Agora se vir o coelho aqui Eu vou matar o coelho Deixa eu ver Eu tô com 500 Ainda tem que dar Nossa Bem que a gente tem muito, muito dinheiro Então vamos lá Vamos comprar O nosso... Nossa Não acredito Chegou ele Cadê? 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 Não Cadê? Cadê meu inventário? Ah não Eu quero ele Thor Eu quero, eu quero Ah, não acredito Eu não consigo pegar O machado do Thor Ah não Tô bravo Tô bravo Será que eu não sou digno de pegar o martelo do Thor? Por que não tá dando? Tô apertando aqui, ó Pega o martelo Ó, não tá pegando Por quê? Porque eu vou comprar aqui a próxima Ó, tem uma... Ah tá, tem uma de 5 mil Comprar as paredes aqui pra ninguém ficar Atrapalhando a gente Ó, já estamos comprando basicamente tudo Nossa, o maninho tá aqui Boa Consegui já Beleza, galera Já fechamos aqui Eu tô tentando até agora pegar o nosso Thor aqui Porque eu quero Eu quero esse martelo E não tá vindo Que safado esse martelo Que safado Tá, o maninho tá aqui dentro com a gente Oi, maninho Tudo bem? Ah não Se ele pegar o martelo eu vou ficar bravo Se ele ficar... Se ele pegar o martelo eu vou falar Mano, o que que é isso? O que que tem aqui, ó? Ah, isso aqui é o que caiu aqui Ok Ah, não consigo Maninho também não consegue pegar, ó Thor no... Eu acho que... Ah, galera Eu acho que eu não consigo pegar Porque só... Será que é por causa que tem que terminar a... Galera, eu acho que eu entendi Por que a gente não consegue pegar ainda o martelo do Thor Porque, querendo ou não Quem assistiu o filme sabe que pra conseguir o martelo Você tem que ser alguém muito, muito assim Você tem que ser uma pessoa que... Mereça o martelo, entende? Você não pode pegar simplesmente Você tem que merecer o martelo Então por isso que eu acho que a gente tem que terminar a nossa fábrica Pra depois ter o martelo Então... Eu acho que isso daqui é... Eu não sei Pode ser isso ou bugou mesmo, né? Eu tô acreditando que seja isso Eu tenho a esperança que a gente um dia vai pegar esse martelo Eu tenho a esperança Martelo, você vai ser ainda meu Não sai daí não, hein? Tô de olho em você, hein, martelo? Não sai daí, hein? Beleza Tampar aqui Vamos fazer a... A gente tá terminando as outras máquinas, né? Fizemos duas máquinas pequenas agora Tudo tá indo bem mais rápido, né? Então dá pra gente continuar Pra fazer o segundo andar Ah, já dá pra fazer o segundo andar Dois mil Daqui a pouco a gente faz o segundo andar Vou tentar fazer tudo do primeiro E a gente já sobe pro segundo andar Ó Esse aqui é cinco mil pra fazer uma pistola Uma pistola Ó, podemos fazer uma pistola Cinco mil Ó, já Caraca, tá muito rápido, galera Olha isso Tá muito rápido Beleza Vamos fazer a pistola aqui Aí Aí, tá vendo, galera? Eu tenho certeza que a gente vai poder usar Ó, a pistola a gente pode Porque a pistola Qualquer um pode pegar a pistola Mas O martelo não Martelo é só no final Mas tudo bem Eu vou merecer esse martelo Vocês vão ver Vocês de casa merecem um martelo? Botem nos comentários Que eu vou ler Se você Botem nos comentários Porque vocês merecem um martelo O Cauê vai gostar de ler Porque vocês merecem, galera Bota assim Cauê, eu mereço teu martelo do Thor Por causa disso, disso, disso Porque eu comi Arroz Porque eu comi brócolis Porque eu comi tudo Tudo bem Beleza Ó, estamos com nove mil Já dá pra comprar essa próxima máquina Que é mais uma E eu acho que A gente já Já tá acabando as máquinas aqui Nossa, agora que tá indo muito mais rápido A gente tá quase Agora a próxima é Quinze mil Cê é louco Quinze mil Nossa Nossa, a gente vai demorar um pouquinho aqui, ó Deixa eu ver Estamos com quatro mil e duzentos Ah, mas o banco tá rápido Olha isso aqui, galera O quão rápido tá fazendo Enquanto Tá rápido Faz o seguinte Vamos começar a ajudar Nossos amiguinhos Ali eu vou atirar Nossa, olha isso Ó o meu tiro Tá recarregando Deixa eu ver se tem alguém por perto aqui Pra gente tentar acertar, ó Pá 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 Ó, ó Meu Deus O cara tá Ó, ó Meu Deus O cara não toma dano, véi Meu Deus Esse lanterna verde é indestrutível Mano, minha bala não dá dano Eu aprendi isso Olha isso Minha bala não dá dano Corre Corre Ai, meu Deus Pessoal Ih, ó a galera Querem ir no potor lá Sai Olha, safadinho Olha o cara Olha o cara Olha o cara Não, se ele entrar eu vou embora Olha Olha, que safadinho É, sai da minha casa Safado Você acha Pronto Voltamos aqui Já conseguimos agora 17 mil E Beleza Ó o maninho Ih, o maninho quer entrar aqui Não, não Vou comprar a última máquina Nossa, olha o tamanho dessa máquina Agora Compramos a mega máquina, cara Nu Olha o tamanho dessa Dessa bichinha, véi Ó o tamanho Gigantesca, né Ó Caraca Boa Vamos subir agora Ó, o maninho tá perguntando O que que é? Maninho, não Não é problema O cara entrou, véi Meu Deus Tá Nossa, liguei a luz aqui Ficou mó clarão agora Deixa eu ver se não falta nenhuma máquina Deixa eu dar uma Revisada aqui, né É sempre bom dar uma revisada Pra ver se falta alguma coisa Acho que não Aí já foi tudo 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 já comprado Só essa aqui Beleza Ai meu Deus Não Beleza Foi Tá, aqui que o maninho Tá pedindo o Tim Pode cair, mano Pode cair em casa aí Que a minha casa é sucada Se não for Se não for me matar Pode cair Nossa, ele morreu Que isso Open Ah tá, ok Beleza Vamos subir aqui Agora tem bastante coisa pra gente comprar Tem uma de 8 mil Tem uma aqui a parede Tá, vamos Vamos comprar Ah, isso daqui é o weapon Vamos comprar Essa de 8 mil aqui Ah, beleza Agora a gente vai precisar de 10, cara Agora as coisas começaram a ficar muito, muito caras Vocês já sabem, né Agora as coisas começam a ficar muito, muito mesmo Ó, já é 10 mil o negócio Mas tudo bem que a gente tá rápido aqui na nossa produção Então, tipo, não demora muito Deixa eu ver, ó A maninha começou ali A fabricar dela Beleza Chegamos aqui Vamos comprar a nossa primeira máquina Aqui de cima Do segundo andar E ela já está trabalhando Muito bem Começa a trabalhar, vai Deixa eu ver Aê, começou Boa Agora Agora O negócio tá bonito Tá É 10, 15 Nossa Meu Deus Que caro Ah, mas já tá com Quase 9 aqui Espera aqui Aí Mano, galera Foi o que eu falei pra vocês Tá muito rápido E se você tá gostando do vídeo Por favor Não se esqueça do gostei, hein, família Por favor Que ainda a gente vai conseguir pegar aquele martelão Até o final desse episódio Eu quero aquele martelo, velho Eu só vou sair daqui quando aquele martelo estiver na minha mão Ih, eu só vou tá Aí Ih, gastei 10 mil pra fazer isso Que safadeza Tá, deixa eu ver Olha, tem um ba... Olha Que que é isso? Tem umas quests aqui, ó Mate o Lanterna Verde É, mate todo mundo Caraca Que da hora Ah, tá Daqui a pouco Eu, eu, eu tento Eu tento fazer essas quests Eu não tenho arma ainda Então a gente tenta fazer essas quests depois Deixa eu Primeiro pegar aqui Fecha close Pronto, beleza Agora estamos com 13 mil Ó, o Lanterna Verde está aqui Ah, eu acho que ele precisa ir me matar Ih, galera Tem um inscrito, maninho Vem pra cá, maninho Daqui a pouco eu abro pra tu Pode colar, maninho Aqui o outro não é inscrito nosso O outro quer matar, gente O outro é safado Tá, estamos com... Agora é 20 mil Pra poder fazer a última máquina Hum... Ó Ixi, quem que é isso daqui? Que isso? Tá bom Sei que não O que que o maninho é? Nossa, é 20 mil agora, galera Vai demorar E eu vou juntar aqui um pouquinho Bom, vamos lá, né Já juntei basicamente quase 34, né Falta... Não, não 35 Ponto 35 mil E agora a gente já consegue comprar Acho que a última máquina Ou a penúltima Se não me engano Vai faltar mais uma, eu acho É, vai faltar uma de 25 E tem uma... Ô, a lanterna verde veio pra cá É a lanterna verde? Não, não é a lanterna verde Meu Deus Os caras tão safados Ó, vou comprar mais uma arma aqui, galera Pra gente ver Ah, não Não comprei Que droga, meu Achei que eu ia comprar Nossa, olha Meu Deus Aí, ó Tão matando geral Galera, eu tava pegando aqui os nossos pontos E olha o que caiu aqui Caraca Uns diamantes, cara Ovo de diamante Eita Cara, eu nem sei pra que servem esses ovos de diamante Sério mesmo Ó Legal Acho que dá pra comprar coisa Deixa eu ver aqui, ó Não, deixa eu ver Pets Ah, dá pra comprar Olha Que da hora Olha, que da hora Eu tô com 4, né Nossa, galera Que da hora Dá pra comprar Mas, ah, velho Vai demorar aqui pra gente conseguir Beleza, pessoal Vou pegar aqui O nosso último Eu tô agora com 75 Quase 75 mil E agora a gente pode comprar o resto O que falta, né Vai faltar aqui que é 25 Tranquilidade A gente compra É, aqui eu acho que acabou É, acabou aqui Deixa eu ver a parede Ainda não vou comprar Tem um negócio que é de 15 Aqui vamos comprar Opa, galera Pera, peraí que eu já vou vestir A roupa do Thor, né A roupa do Thor É a última que a gente veste Conseguimos agora Outro Né Outro Outro Agora, agora É, conseguimos outro Ih, que isso Outro martelo Eu ia falar Meu Deus O cara tá matando a gente Agora ele vai morrer também Porque Agora eu vou Agora eu vou tá Agora eu vou tá preparado Preparado Para 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 luta agora Deixa eu fechar aqui Agora eu vou comprar O negócio aqui Para fechar Para a galera Não ficar aqui pulando E me matando Beleza É 12 Beleza Hum, não tenho mais Tudo bem Que isso Não dá pra pegar também? Ah, véi Vou tentar usar a roupa Vamos tentar usar a roupa Vai Vamos tentar usar a roupa E pronto Pega Pega Eu quero Eu quero Eu quero Pega Ah, meu Deus Não dá Será que a gente tem que Terminar tudo? Beleza 31 Ah, véi Se for pra terminar tudo É mó sacanagem, né? Já podiam dar tudo pra mim Galera Eu dei uma esperadinha Agora um pouquinho maior, né? Então a gente já tá com 114 Agora vai dar 115 Por aí De dinheiro Então já dá pra comprar Eu acho que tudo agora Deixa eu ver Vou comprar aqui É, já deu pra fechar ali Vou comprar Ah, eu esqueci de mostrar Eu comprei O outro martelo aqui Que esse martelo dá O outro aí do lado Não tá dando, véi Mas tudo bem, ó A gente conseguiu agora Um arco também E aí eu já vou mostrar O que que fazem tudo Ó, vou comprar isso também O que que é isso daqui? Ó Agora a velocidade, hein, mano? Mas eu quero Eu quero Meus martelos Ah, martelos Ah, meu Deus Galera, eu queria Só esses martelos Sério mesmo Não queria nem velocidade Só queria os martelos Comprar isso Comprar a light Deixa eu ver Quanto que a gente tem Falta pouquíssimo, galera Não sei se só a light Vai acabar Deixa eu ver Quanto que... Ah, ainda falta mais um pouquinho Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui fora Pra gente comprar Tem esse negócio aqui Que é o canhão Esse canhão Ele não muda nada, cara Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Dos lados que a gente pode fazer É... Tá, beleza Não tem nada, não Ok Deixa eu dar a última revisada Falta pouquíssimo Quanto que é lá? Eu esqueci Quanto que é? Trinta, tá, ok A luz é trinta, velho Tem que... Não, não Se não der certo Eu vou ficar muito Mas muito triste Sério Eu vou ficar muito Muito triste Vamos lá Bora Compramos as luzes aqui E eu acho que a gente acabou, né? Tem mais nada? Nadita de nada? Ah, não, velho Mano Não Eu quero ter o meu martelo do Thor, velho Não acredito Vamos ver se tem mais alguma coisa, cara A única coisa que tem é esse canhão Será que vai ser preciso Eu ter que... Nossa Eu vou ter que pegar o canhão, será? Se for preciso eu pego, galera Bom, galera Esqueci de mostrar aqui As coisas que tem, né? Por exemplo Eu ganhei o arco aqui Vou mostrar o que esse arco faz Primeiro antes de mostrar Deixa eu aceitar aquela quest De matar o Lanterna Verde Então start the quest Agora o nosso objetivo É matar o Lanterna Verde A gente tem que matar o Lanterna Verde Pra gente ganhar Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Que eu morri aqui Perdi minhas coisas Perdi minha super velocidade Ai Ai, caraca Vai, Thor Enquanto a gente vai tentando matar O nosso querido Aí, ó, galera Mano, mas eu tô triste Eu queria muito aquela ali, velho Por quê? Por quê? Tá, vamos lá Cadê o Lanterna Verde, galera? Ali, ó Kill Pronto Vamos ver A gente tem que acertar ele daqui, ó Aí Matamos Será que matou? Matou? Matou Aí Conseguimos Eu acho que a gente ganhou Deixa eu ir lá pra nossa casa Conseguimos fazer a quest De matar ele Vamos ver se ele tá aqui, né Se veio algum ovo Eu não sei o que tem que fazer Será que veio algum ovo? Vem Oi Deixa eu ver Deixa eu ver se tem, ó Tá, matamos ele Ah, peguei Pronto, galera Conseguimos fazer Agora matar todo mundo, cara Beleza Agora Matar todo mundo É mais difícil Deixa eu fazer essa quest Enquanto vai carregando aqui Vamos lá Nossa Errei Errei Ó, galera Só pra mostrar o que faz esse 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 Aqui, pronto Ele, ele taca Você bate no chão E ele se até transporta Então é tipo Até que é bom até Nossa, olha isso Acertei alguém? Meu Deus Deixa eu tentar Eu tenho que aceitar a galera Nossa, galera Tá andando muito Vem Nossa A mania pulou muito Calma Meu Deus Olha isso Caraca, velho É difícil Esse matar todo mundo É muito difícil, cara Meu Deus Acho que é quase impossível Enquanto vai carregando aqui A gente precisa de 200, né Então Eu vou tentar fazer ainda Esse puzzle Que aí é de matar todo mundo E aí a gente Já fica bem Bem forte Aqui, vai Beleza Vou pegar aqui Só vou avisar do arco lá O O Nosso querido Nosso querido Eu esqueci o nome Olha o Thor Ah não Esse é o Superman Nossa Ele não pegou Meu Deus Não tá pegando Não tá pegando Agora vai Aí Matou Beleza Vamos pro próximo Ai Caraca Tá difícil Esse vai ser difícil Eita Pelba Esse vai ser difícil Ai Caraca Tem um ali Aquele Aquele Nossa Esse Esse também vai Tem uns que é muito difícil Esse daqui eu já matei Tem que só procurar A galera que tá escrito Kill Tem um ali Vou botar Nossa Como é que não pegou Que mentira Nossa Meu Deus Mano É muito difícil Cara Ai Se eu tivesse uma arma melhor Pera E galera Juntamos aqui Nosso 200 mil Bom Eu acho que o nosso Martelo não é digno Eu acho que a gente não foi digno O suficiente Vou fazer o nosso canhão aqui Que vocês tão vendo Pra proteger a nossa base Mas Olha aqui galera Não foi Eu não sei porque não foi Eu não sei porque Não sei se a culpa é minha Não sei se é a culpa de alguém Mano não sei Mas a gente não conseguiu pegar Os nossos dois martelos Eu quero esse martelo galera Então é isso Se você curtiu Se você conseguir na tua casa Pegar o martelo Bota aí nos comentários Que eu vou adorar Saber meus parceiros Minha família Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Foi muito maneiro gravar E é isso Até amanhã E Falou Tchau Tchau Tchau